E aí, gurizada? Maravilha? É isso aí. Até essa hora... Deixa eu ver o que era aí. 10h30. Até as 10h30 trabalhando. É isso aí, cara. Tem que trabalhar até o seu limite. No seu limite. Tem que chegar no seu limite. Chega no limite total. Só não para de trabalhar. Para ganhar uma graninha a mais. Então, agora eu fico por aqui. Chegar em casa, tomar aquele banho. Que maravilha. Então tá. Fui.